Chegou a hora de comprar barato. De quinta a domingo no estacionamento do Buriti Shopping tem Feirão Casa Show. Centenas de lotes, casas e apartamentos com descontos de até 70 mil reais e financiamento na hora. E mais, móveis, decoração, acabamentos, serviços e até veículos. Tudo com preço de feirão. Não fique de fora, é só até domingo. Apoio Cidade Alpes Verdes e TV Anhanguera. Apoio Cidade Alpes Verdes.